Seja bem-vindo ao nosso canal clique em nosso jogo de hoje você terá 20 segundos para encontrar o emoji diferente não esqueça se gostar do vídeo deixe seu like e não esqueça se gostar do vídeo deixe seu like e não esqueça se gostar do vídeo deixe seu like e não esqueça se gostar do vídeo deixe seu like e não esqueça se gostar do vídeo deixe seu like e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.